Nós estamos aqui em frente à Catedral em Manhattan e olha o tanto que é bonito e grande, né? Muito bonito! E agora estamos no Rockefeller Center Vamos começar mais rápido Para a gente poder... Olha a fila para a gente poder patinar A pista lá embaixo E aí está o prédio É grande E aí E aí E aí Aí vem o doidão Manja o caboclo Olha a viagem, cara Olha a viagem, cara Vê se essa pessoa é... E aí E aí E aí E aí E aí O detalhe, eu estou tentando patinar E filmar ao mesmo tempo, né? Acha que eu vou conseguir, né? O detalhe, eu estou aqui... Oh, oh, oh No Rockefeller Center Patinando Um fio da nave E está lotado A hora de ir embora A hora de ir embora Já patinamos muito E agora... Ó Se eu cair filmando aqui vai todo mundo morrer de mim, né? Oh, 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 oh A hora de ir subindo aqui no elevador do Rockefeller Center Uau Bem Legal, né?